Construindo metas, tô batendo metas, te ensinando como faz, tô dobrando esse dólar Fila de bom navalha, meu terceiro, cê tá, eu sou irmão e não é metralha Fala muito, se prepara, fala muita coisa, mas eu vejo que nasce uma alma falha Até porque eu tô subindo, sou babaca, antes era carne, hoje eu sou a própria navalha Aí meu mano, sabe que eu tô improvisando pra você que é carne e eu tô com fome de vegano Aí meu mano, cê sabe que eu tô improvisando, enquanto isso cê sabe, cê tá se afogando Acho que é tipo General Bill, cheio, tô, ó, assim ó, assim ó, tô Big General Bill com o flow mais radioativo Não é que eu assim, não vou mais radioativo, sabe como que funciona hoje, tá fudido Aí cada coisa é errada, por isso corre o perigo Aí meu mano, sabe que esse é proceder, radioativo, no rádio eu te mato a pena, vai querer Só que você entender como é que faz o proceder, que eu chego pesado mandando uma rima que não é lazer Cê tá na minha frente, cê tudo mudou, não é imbecil, e aqui no eterno tem tempo rock, cê nem fio Fala muito, então vai entender, zero vai ter jeito pra salva, nem fiz Jesus querer E nem fiz Jesus querer, mas ele já chorou por mim, por ele vai querer Enquanto isso, cê sabe que esse é o proceder, aí meu parceiro, só eu tenho que querer Eu também tenho que querer por isso, que agora você tá fudindo, suas ideias não revigora Mas você tá tipo Bruninho e Marrone, vem chorar pouco, mas aqui chora, suas rodas Mano, como que eu sou Bruninho e Marrone, eu mano, cê sabe que eu não nem coloco a bone Aí meu parceiro, sabe, eu sou cruel, eu não sou o que bate, mas mato no ritmo, zaniel É isso, mano Basalha, brava, vamos ver, quem entendeu, entendeu, quem pegou, pegou Quem não entendeu, assiste o vídeo depois Vamos pra votação, começou aqui Quem é a surpresa, foi mais criativo no primeiro round, faz barulho Quem é a surpresa, foi mais criativo no primeiro round, faz barulho Tem a surpresa, foi mais criativo no primeiro round, faz barulho E aí, foi, 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 foi… o militante pra não escolher só que eu recorre de PM mesmo sem ser trafijante pra não escorrer só que eu aí meu mano sabe que eu com uma passativa eu comecei e você nem termina mesmo assim que sabe quanto isso é alternativa hoje na batalha eu vim arrancar sua vida já não pode tentar mas eu acho difícil você vinha me superar você fala muito mas agora vira não freguês tá na minha frente por isso não posso beat porque agora é engraçado já foi vivendo e nessa batalha você vai sair sepultado sepultado cê sabe como tô na pista e sabe dessas barreiras da vida eu sou inquietista, eu fui usando a cela mas por isso é muito sério é vida diferente da minha argela fala muito mais agora vira não se usa essas barreiras da vida não se usa só concreto não se cura por isso que é agora cê toma esses pais cê pensa que eu vou amarrar a barreira da vida não é um objeto mas eu sempre vivo na selva de um concreto ai meu parceiro se eu tô nessa moral me da selva de um leão eu sou demais de um animal mas eu não vou amarrar a barreira quando você tá na minha frente por isso eu vou te falar você na minha frente que veio pra ser puro essa mulher anda tá coitando pro terceiro hoje eu sou leão e eu não vacilo essa hiena só vai em jantar quando eu tirar o piscino só não tem que ver agora enquanto isso meu parceiro você sou presa é de piena por isso aqui não pega nada enquanto a gente mata de almoço dando risada por isso que agora eu te preparo engraçado vai sair daqui cê com essa cara de palhaço o 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